O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer, que poderei temer. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, o que é que eu vou temer? Deus é minha proteção, Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não, Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação.